Boa noite a você que chega nesta live, olha aqui viaduto do segundo portão da área da Petrobras. Esse local aqui é um dilema sempre, né? Toda chuva alaga e a situação fica insuportável, olha. Aqui agora alagado, aí tem um veículo ilhado e agora está vindo um caminhão ali, olha. Tomara que o caminhão fique por ali, porque se o caminhão entrar a água vai invadir e dentro do veículo tem uma pessoa presa ali, não consegue sair. Agora está por aqui o pessoal do bombeiro também, vieram para fazer o resgate dessa vítima aqui. Agora tem que, viu bombeiro, tem que pedir para o caminhão esperar lá, que se o caminhão entrar aí, rapaz, vai afundar tudo aí. Está ali outro socorrista do bombeiro, está aí o caminhão do corpo de bombeiros. E a situação é tensa, gente, porque olha, tem um caminhão ali, o caminhão consegue passar aqui, né? Só que se ele entrar ali, a maré sobe, vai entrar água dentro do veículo, vai virar uma situação, creio que fora de controle. Mas olha, está tudo certo aqui, viu? O pessoal do bombeiro está por aqui, o motorista do veículo está no interior do veículo, sem saber o que fazer. E a profundidade aqui é de aproximadamente aí 70 centímetros, né? Foi acionado aí, o próprio motorista acabou acionando aí o bombeiro. E é uma situação de resgate aqui, viu? O condutor do veículo está no interior do veículo. Agora, o que eles vão fazer ali? Eles vão empurrar o veículo. Estão empurrando o veículo. Hoje ainda não tem muita água aqui, sabe? Hoje a chuva faz aí algumas horas que chove, mas chuva pouca, né? E não tem muita água. Mas esse local aqui, gente, ele chega aí a dois metros de água aqui quando é chuva muito forte. Como eu falei, hoje a chuva não está forte, está contínua, mas pouco volume de água. E a água que armazena aqui no viaduto realmente é pouca, né? Se for considerar aí dias de chuva. Olha, agora o condutor do veículo abriu a porta ali, o veículo estava cheio de água. E a melhor forma aí para o pessoal do bombeiro ajudar o rapaz foi empurrando o carro dele, né? Agora eles estão em três ali forçando. Gente, o pessoal do bombeiro é impressionante, né? Esse pessoal é impressionante. O trabalho deles é impressionante. De um jeito ou de outro, eles ajudam as pessoas que precisam de socorro, né? Olha, agora já vão tirar ali fora. E o caminhão vai entrar, olha lá. Olha, está vindo o caminhão. Olha a maré d'água que vai virar isso aqui. Tomara que não chegue em mim aqui. Tomara que não chegue em mim. Opa, opa, se chega eu caio aqui. Mas o caminhão passou. Passou que passou. Agora imagine você se o veículo estivesse ali. Olha que situação. Até o nosso veículo ficou inundado, inundado aqui de água, gente. Que coisa impressionante, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui que acontece é uma falta de vergonha com o DENIT, né? É uma falta de vergonha, uma falta de consideração por parte do governo do Estado, por parte do DENIT. Porque toda chuva é esse dilema. Aqui o viaduto do segundo portão da Petrobras. Olha aí, olha. É um portão fantasma que tem aqui da Petrobras, que foi construído lá na era do PT, lá atrás. Agora o PT voltou, né? Mas aqui foi uma ampliação fantasma construída aqui na era PT. Agora o PT voltou. Olha, está aí o caminhão e está aqui a situação. Eu volto a repetir. Uma falta de vergonha para o governo do Estado, uma falta de vergonha ao DENIT. Essa situação aqui. As pessoas que não conhecem esse local, veículo de passeio, eles chegam e entram. Aí na metade o veículo afoga. Não tem jeito. É muita água. Olha, próximo àquela placa ali, encostada ali na mureta da marginal, ali tem um metro e meio de água. O veículo pequeno não passa. O caminhão passa porque ele vai abrindo a água e tem força, né? Aí consegue passar. Agora veículo de passeio não tem jeito. Não passa. Não passa, né? Volto a repetir. Uma falta de vergonha ao governador do Estado, governador Ratinho. Mais vergonha ainda e descaso por conta do DENIT. É impressionante que a cada 15 dias vem empresa aqui e eles fazem, fazem quando chove é a mesma coisa. Quer dizer, eles vêm aqui e pegam o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do Estado não, viu? É o nosso dinheiro. Eu já me deparei aqui com uma equipe grande aí de pessoas fazendo manutenção aqui. Só que é uma manutenção que não é feita, né? Eles vêm aqui e fazem um serviço aí, sei lá que tipo de serviço que fazem. Não resolve nada. Olha, você vai ver. Assim, ó, daqui dois dias deve vir aqui uma equipe do DENIT. Aí vem, fatura o dinheiro do povo. Empresa terceirizada, né? No governo do Estado, governo Ratinho. O governo não tem equipe pra fiscalizar. Eles vêm aqui e fazem serviço porco. Não resolve. Serviço paliativo. E quando chove é a mesma coisa. Desta vez aí o condutor desse veículo contou aí com a equipe do bombeiro que está sempre presente. Esses heróis, né? Estão sempre presentes pra qualquer situação. E dessa vez vieram aqui. Eles empurraram o carro. O carro não funciona. Empurraram, tiraram. Tá ali na frente o veículo. O condutor também. Agora, o que ele vai fazer aí, eu não sei, né? Não tem muito o que fazer, não. E olha esse veículo aí. O cara vai entrando. Se o bombeiro não está aqui, gente, a pessoa não conhece, ele entra na metade ali o veículo. Ele entra aqui. Aqui começa já a inundação aí, olha. Ele entra dez metros aí pra frente e o veículo não vai mais. Não vai. Veículo pequeno não vai. Caminhão ainda passa. Veículo pequeno não vai. Então fica aí, né? O apelo mais uma vez ao governo do estado. Governo Ratinho Júnior. A sua equipe faz vistas grossas com relação a isso aqui, viu Ratinho? Essa aqui é a verdade. A sua equipe é ruim demais, rapaz. A sua equipe é ruim demais. Pessoal do DENIT, então, nem se fala. É um bando de incompetentes que tem no DENIT que é... É... Assim, ó... É... Chega a ser nojento, né? Essa turma do DENIT chega a ser nojento. Por que eu digo isso, gente? Porque essa situação está aqui há quatro anos. Desde quando o fantasma PT fez aqui uma ampliação na Petrobras, olha aí, o segundo portão. O portão fantasma que tem aqui na Petrobras foi construído na era PT, que agora voltou, tá, gente? PT voltou, tá bom? Então, olha aí, essa é a situação. Ali está o pessoal do bombeiro, agora eles vão se retirar. Já tiraram o veículo daqui, o veículo está lá na frente, fora de perigo. O motorista não tem o que fazer, provavelmente o veículo dele não funciona. Depois de tanta água, é muito provável que não funciona, né? E aí está, olha, descaso total, descaso absoluto por conta do governo do Estado, governo Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Ô, Ratinho Júnior. Isso não é possível que a tua equipe não conheça essa situação. Eu tenho dificuldade em acreditar que a tua equipe não conhece essa situação aí. A equipe do DENIT. Eu volto a repetir, no DENIT há um bando de incompetente. Vou soletrar porque eles têm dificuldade para entender. No DENIT há um bando de incompetente que eles não vêem essa situação aqui, né? Toda vez que chove é o mesmo dilema. Choveu é o mesmo dilema. E os motoristas, quem conhece não passa por aqui, né? Quem conhece, entra com o carro achando que é pouca água, chuva, aí anda aí 10, 15 metros, não tem jeito. Ali o carro vai ficar submerso e não tem jeito. E ainda que a chuva não está muito, viu? Em épocas de volume maior de chuva, isso aqui chega a ter 2 metros de profundidade. É um descaso total, absoluto, absoluto. Agora, gente, olha o pessoal do bombeiro, né? Com eles não tem tempo ruim, não, né? Não tem tempo ruim. Chuva, umidade, frio, está ele lá, ó, descalço. Ele entrou aqui descalço, viu? Não entrou de bota, não adianta, né? Entrou descalço. Eles em 3 foram lá, empurraram o veículo. O veículo não funciona. Tirou o veículo, está ali fora. Agora, o motorista não tem o que fazer. Está vindo ele ali. Vamos ver o que que ele... Vai fazer uma análise aqui do local onde ele entrou, né, gente? O pessoal do bombeiro, eles estão ali... Olha, para você ver como que é o trabalho do bombeiro, né? Provavelmente eles vão fazer um relatório. Estão procurando ali onde tem vazão dessa água, mas não tem, porque a tubulação que foi feita aqui na época da construção deste viaduto, uma tubulação mal feita, eu que sou leigo no assunto, sei disso. Uma tubulação mal feita que não consegue dar vazão à água quando chove aqui. Aí armazena e vira esse mundaréu de água aqui, chegando a ter uma profundidade em volume maior de chuva, né? Chegando a ter uma profundidade de 2 metros de água. Bom, está aqui. Você que estava no veículo aí, não conhecia o local aqui, amigo? Não conhecia. Entra ali, daí o carro não vai, não tem jeito, né? É fundo, é, de fato. E agora, o veículo não funciona mais? Não funciona. É onde você mora? No Campo de Santana. No Campo de Santana. Não é muito longe daqui, né? De um bicho ali, depois vem aqui, você que está aqui ali, não dá partida. Não dá partida, é. Molhou toda a parte mecânica, a parte elétrica do veículo. Bom, então, está aí, ó. Segundo viaduto do... Perdão. Segundo portão aí da Petrobras, a refinaria Getúlio Vargas de Araucária. E essa situação aqui é um dilema. Toda vez que chove, é isso aí. Você que me acompanhou até agora, nesta live, agradeço demais, fica aí ligado em nossa página. Qualquer momento eu volto trazendo mais informação a você que acompanha a página da Rádio Gurelias UFM pelo Facebook. O que... O FIM